Como o Maurício me ensinou a fazer desenho, só usando sombra. Nos meus tempos de bailinho, a gente dançava e eu fazia as cartazes dos bailinhos. E os cartazes eram feitos com sombras. Sombra de personagens, sombras de psicodélicas, sombras de artistas. Naquela época era muito comum. O que eu quis transmitir? Como um simples rabisco preto e branco, você só consegue passar o que você quer se você é um bom observador. Isso aqui é as cenas clássicas que estão na memória. A observação tua traz à tona a tua memória primordial, a sua primeira memória coletiva. Então quando você faz um desenho, imediatamente todo mundo reconhece. Porque é o que está mais raso, é o teu olhar, é o que guardou na tua memória. Então o traço preto e branco faz isso.